O rapper, como é que é o nome dele? PK Freestyle. PK Freestyle. Desmaiou depois que vazou gás dentro do ônibus que ele viajava. Conta essa história, Nath. Olha que perigo, gente. Gás CO2. Ele contou então que desmaiou após o vazamento de um cilindro de CO2 que estava lá no ônibus, que ele estava junto com a equipe, que ele estava viajando nesse ônibus junto com a equipe. Vamos ver ele contando aí essa história na tela. A gente estava viajando, Tim, com quatro cilindros de CO2 que a gente estava usando nos roues. E um desses cilindros, que estava lacrado, começou a vazar dentro do bagageiro do ônibus. E meu quarto fechado é em cima do bagageiro, no ônibus. E aí ele começou a empestear o ônibus todo, o pessoal todo foi sentindo isso. A Carol começou a gritar, assustada, não sabia o que estava acontecendo. Totalmente desnorteada também, fora de si. E foi onde a equipe começou a perceber, entendeu? Poderia o piloto adormecer, os pilotos adormecer e acontecer uma tragédia maior, tá ligado? E eu fiquei desmaiado lá dentro. E ninguém sabia, até perceberem e me tirarem. Entendeu? E se eu ficasse mais um pouco lá, sem conseguir respirar, eu fiquei muito, muito tempo lá dentro. Ô Nicole, que perigo. Eu fui procurar ali na internet, no nosso querido Google, né? Pra que que servia esse cilindro de CO2? O grande oráculo. O grande oráculo? O que dá resposta pra tudo? E estava falando que é pra alguns efeitos, né? De shows e tudo, aquelas fumaças que saem. E aí você vê, por pouco, ele não acabou asfixiado ali. Morreu realmente, porque ele estava dormindo. A equipe, então, dele que acabou percebendo que esse cilindro, ele tinha vazado, ele tinha aberto. E aí aconteceu isso, e graças a Deus ele está bem. É isso aí.